Sejam todos bem-vindos aqui no canal e a mais um conteúdo pessoal, mais um airdrop que eu quero apresentar para vocês É um airdrop de corrida, tá bom pessoal? Por que que é de corrida? Porque você vai ter que correr para fazer ele Porque a gente tem menos de 24 horas para estar realizando esse airdrop Já é um incentivo, já está confirmado que esse airdrop vai pagar, então quero apresentar aqui para vocês Mas antes disso se inscreva aí no canal, deixa aqui like, poste nos comentários e vamos para cima aqui para a gente estar realizando esse airdrop Porque vai dar tempo ainda para você fazer, beleza? Então aqui pessoal, bem-vindo ao programa Testnet Airdrop Aptos Wilds Então aqui tem um Testnet, certo? A equipe da Aptos Wilds tem o prazer de anunciar o programa de incentivo da Testnet Aptos Wilds Para convidar e incentivar os membros da comunidade a testar o sistema, nos ajudar a detectar e corrigir bugs e novos recursos Então aqui, qual o objetivo do incentivo do Testnet? O objetivo do Testnet é validar todo o design técnico e topologia de rede que podem atingir o objetivo de nosso projeto Fornecer uma plataforma de investimento de alto retorno totalmente descentralizada Então aqui tem a duração, tá bom pessoal? Então aqui, o Testnet Beta durará 10 dias De 14 a 24 de novembro, que é hoje Então as recompensas de aposta ganhas durante o Testnet não serão transferíveis para a rede principal Por favor, retire seu Testnet Apt antes de 24 de novembro, beleza? Então eu vou estar mostrando isso aqui para vocês E aqui tem a premiação pessoal Premiação aqui total de 10 mil AI, que é o token, tá bom? 5% do suprimento total, né? Na partição aí da economia E aqui é um total de 62.900 tokens aqui em AI E serão distribuídos entre participantes, Testnet e criadores de conteúdos também Então aqui tem a premiação total também do Krill A gente vai estar participando também, vou estar mostrando aqui para vocês E aqui será usado para comprar nodes de protocolo, né? Esse token aqui que eles vão recompensar aqui Vai ser utilizado para comprar no protocolo da Aptos Node Então aqui você pode clicar aqui para saber mais E aqui pessoal, logo aqui embaixo, você tem que se juntar aqui ao Twitter Ao Discord, ao Medium E ao Krill aqui fazer as tarefas Então você deve ficar atento, né? De estar participando aí em todas as redes sociais Beleza? E aqui tem o guia também, né? De usuário para Testnet, você pode estar lendo Então todas essas informações aqui, ó Recompensas para criadores de conteúdo Eu vou deixar aqui também na descrição para vocês, beleza? Então aqui é a plataforma, pessoal O link vai estar na descrição Vocês vão conectar a sua carteira A carteira na qual a gente vai utilizar aqui Vai ser ou a Petra Certo? Eu já fiz vídeo aqui Eu vou deixar o link na descrição caso você não tenha A Petra ou a Marciana, né? A carteira Martian A carteira Marciana aqui da Aptos, beleza? Você tem que certificar que está na rede de Testnet, beleza? Você vem aqui em cima, certo? E você troca aqui, ó Certo? Então coloca aqui Coloca aqui a Testnet Então a minha já está, né? A Testnet Aqui você troca a carteira E depois você precisa de ter o token, né? Onde você vai clamar aqui Vai clicar ali em airdrop Certo? Tanto na Petra quanto na Martian Como vocês bem sabem Já tem a Fawcet para vocês sacarem, né? Para vocês pegarem aqui O token, né? De Testnet para fazer a interação, beleza? Então show de bola Já temos o token na carteira Já sabemos qual a carteira que a gente vai utilizar Certo? Agora a gente vem aqui no site E vindo aqui no site Você vai conectar a sua carteira aqui Conectando a sua carteira aqui Como a gente bem sabe Aqui é uma plataforma, né? De stake, né? Você coloca aqui Algumas quantidades aqui em Aptos E você ganha Aqui embaixo Como você pode ver Você ganha aqui É uma porcentagem aqui, né? A PY, né? Como se fosse É igual aquelas plataformas Que a gente costuma a usar Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai pegar esses planos aqui E vai colocar a quantidade aqui Na qual a gente quer Delegar aqui para estar ganhando recompensas Então aqui vem todo O demonstrativo De quanto você vai ganhar De quantos dias Vai ficar trancado aqui Rendendo aqui para você Então você vai colocar aqui Uma quantia Coloca aqui 10 Vamos dizer Ou 5 A quantidade que você tiver Mas eu acho que a quantidade mínima Que é 10 Aptos Então climb aí Aqueles Aptos de 10 de net Então você vai colocar aqui 10 E vai depositar Vai colocar aqui 10 E vai depositar Vai colocar aqui 10 E vai depositar Vai tudo pedir confirmação Aqui na sua carteira Beleza? E de boa Então mais aqui embaixo O pessoal tem o demonstrativo Aqui de ganhos Tá bom? Então aqui É o valor destacado Que você vai colocar aqui em cima Vai estar mostrando aqui para vocês Aqui você pode pegar o seu link também Indicar para outras pessoas Lembrando que Essa plataforma aqui Ela está em teste net Tá bom pessoal? Beleza? Mas quando ela funcionar É assim que vai Tá se dirigindo aí Você pega o seu link aqui Para indicar Muitas pessoas A gente já sabe muito bem Como que funciona Esse tipo de plataforma E aqui vai estar O demonstrativo Os dias Beleza? E aqui vai estar Os seus stakes aqui pessoal Então quando terminar Esse prazo aqui Vai ter os diazinhos Aqui em cima Quando terminar Você vem aqui E destrave ele Tá bom pessoal? Você vai destravar ele aqui Vai fazer o it draw É importante que você faça isso Como está descrito aqui no médio Beleza? E de boa pessoal De boa De boa De boa Esse é o airdrop E uma outra coisa Que a gente vai precisar fazer também É chegar aqui no crew No crew pessoal O crew a gente conhece muito bem Você vai logar aqui Com o seu perfil aqui Beleza? E aqui vai estar O protocolo deles Você entra aqui no twitter Entra aqui também no discord E comece a fazer Essas tarefas aqui Essas quests Certo? E a medida que você vai fazendo Essas quests aqui O seu level aqui Vai aumentando Tá bom pessoal? E assim você fica Com mais chances De estar na frente De ganhar Beleza? Então quanto mais Tarefas você fizer aqui Melhor E uma outra coisa Que você pode pegar também O seu link Aqui Deixa eu colocar aqui Certo? Você vai colocar Sua carteira aqui também Da Martian Ou da Petra Beleza? Vai concluir aqui Tudo certinho E você pode pegar O seu link De indicação aqui Também enviar Também para os seus amigos Beleza? E assim você também Vai escalando aqui dentro Vamos voltar aqui Beleza pessoal? Aqui você vai pegar aqui Vai clicar aqui no primeiro Claro que você tem que ler Todo o documento Para você entender aqui Então você vai Climando aqui Esse xper aqui Beleza? Então vamos colocar aqui Vamos colocar essa Para ver se é essa Vamos climar aqui Para ver A gente pode tentar Sem a gente errar Beleza? Então deu certo Então foi a resposta Aqui você pode vir Em outra Em outra Em outra Então é assim Que vai funcionar Tá bom pessoal? Então o airdrop é esse Então corra aí Para fazer Tem menos de 24 horas Dá para você fazer Se você gostou desse vídeo Já vai deixando aquele like Se inscreva no canal Posta aí nos comentários Estamos juntos E até um próximo vídeo Pessoal Valeu E aí E aí E aí